Música Há pouco mais de um mês, as carteiras de identidade passaram a ser digitais aqui na cidade de Coromandel. Elas podem ser feitas aqui na Delegacia de Polícia Civil, no centro aqui da cidade. Para passar para a gente mais informações sobre essas atualizações para o fornecimento das identidades aqui na cidade de Coromandel, a gente fala com a Cláudia Aparecida de Almeida e identificadora. Cláudia, agora é muito importante as pessoas saberem os documentos e como essas identidades digitais podem ser feitas aqui na cidade de Coromandel. A partir de agora, quais são os principais documentos essenciais da pessoa que elas devem trazer aqui na Delegacia para fazer essas identidades digitais? Então, Clarice, muito boa tarde. Boa tarde a todos. A identidade é feita aqui na Delegacia de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 da manhã. Primeira via, menor de 16 anos, a gente pede que venha acompanhado o pai ou da mãe, traz somente a certidão de nascimento original. A segunda via, a pessoa tem que trazer a certidão de nascimento original, se for casada de casamento, né? E a pessoa tem que emitir uma guia no site da Fazenda, Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Essa guia hoje está R$ 95,41. A pessoa paga essa guia com antecedência. No outro dia, ela vem na Delegacia com essa guia e paga a certidão original. E lembrando que essa identidade nova, ela dá oportunidade hoje para a gente colocar todos os documentos que a pessoa tem. Se a pessoa tem CNH, título de eletor, cartão do SUS, carteira de trabalho, hoje essa identidade, ela dá essa oportunidade para a pessoa. É bom porque reúne todos esses documentos em um único documento, né? Que é o RG que a gente usa para praticamente tudo. E também tem outra mudança, principalmente em relação àquela famosa fotografia 3x4, que antigamente a gente tinha que trazer, aquela foto geralmente com uma blusa preta, né? Geralmente sem sorrir, uma foto mais séria. Hoje, como essa foto deve ser produzida? A gente deve trazer ou vocês já fazem essa fotografia aqui na Delegacia de Polícia Civil? Então, bem lembrado, porque ultimamente está vindo, assim, muitas pessoas que às vezes não têm condições, né? E chega aqui com essas fotos já tiradas, né? Hoje, a identidade digital, ela dá oportunidade também de a gente estar tirando essa foto aqui. Não tem nenhum custo, né? A identidade a gente faz aqui e a foto, ela é tirada aqui na Delegacia mesmo. Então, lembrando, não precisa mais trazer aquela tradicional foto 3x4. Pode só comparecer aqui na Delegacia para realizar o procedimento de retirada da identidade de primeira ou de segunda via presencialmente. Exatamente. Essa identidade, ela é emitida em Belo Horizonte, né? Aí, Belo Horizonte, que emite ela e manda pelos correios. Ela chega no endereço da pessoa. Importante você falar isso, porque a gente falou de identidade digital. Ela é digital, mas também é física, né? Então, a pessoa vai receber em casa, mas também pode mostrá-la digitalmente, né? Como é que funciona esse procedimento? Isso. Ela é a identidade digital, né? Ela é física, Belo Horizonte emite, entrega no endereço da pessoa e ela tem o QR Code, né? Que a pessoa pode baixar ela. Cláudia, você disse para a gente sobre o horário de atendimento, das 8 até as 11 horas. É necessário fazer algum agendamento para fazer a primeira via ou segunda via da identidade aqui na Delegacia de Polícia Civil de Coromandel? Não, não tem agendamento. A gente lembra, sim, porque a procura é muito grande, né? E essa identidade digital, a coleta das digitais, a gente tem muita dificuldade, porque é muita pessoa da zona rural, né? Então, ela é mais demorada. Então, a moça que faz a identidade, ela trabalha de 8 às 11, né? Que é a Regina, ela trabalha de 8 às 11 da manhã, de segunda à sexta. Aí, eu faço somente nos intervalos dela, nas férias dela e alguma identidade de emergência. Cláudia, e as pessoas, no caso, né? Que são de baixa renda, tem aquele Cade Único, famoso Cadastro Único. Elas podem ter a isenção dessa taxa aí, no caso da retirada da segunda identidade, melhor dizendo, da segunda via da identidade aqui em Coromandel? Sim, Clarice. As pessoas que têm Bolsa Família, né? Que elas têm Cadastro Único, elas procuram a Secretaria de Ação Social, pegam o número da família e elas ficam isentas dessa taxa. Obrigado. 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 Obrigado.